No chão, coberto por uma manta, está o corpo de um homem que foi brutalmente assassinado. Os bombeiros foram chamados, mas quando chegaram não tinha mais nada a fazer. A confusão aconteceu na marginal da BR-050, no bairro Humuarama. O rapaz trabalhava como motoboy e tinha aproximadamente 28 anos. Era conhecido na região pelo apelido Coquinho. Ele foi atingido por seis facadas. Um amigo esteve com ele instantes antes de ser assassinado. Eu estava jantando, ele passou, porque tem muito tempo que eu não vejo ele. A gente sentou, conversou, ele pegou e falou assim, como é que você está? A gente está aí, está sobrevivendo, graças a Deus. Aí ele falou assim, forte abraço para você, irmão. Depois a gente pega e se vê. Aí ele pegou, montou na motinha dele e veio descendo a rua. Aí de lá, mais ou menos uns 700 metros de distância, eu escutei gritos. Aí eu já corri agora há pouco e me deparei com essa situação. Ele que se tiraram aqui no meio da rua, bastante perfurado. Ele levou vários golpes de faca. De acordo com testemunhas que presenciaram esse assassinato e preferiram não gravar entrevista, o homem estava em uma motocicleta. Ele parou em uma casa para pedir água. Nesse momento, o assassino, conhecido como Baiano, saiu de uma borracharia, local onde ele trabalha, e foi até o homem. Porém, eles começaram a discutir. O Baiano tirou uma faca e esfaqueou uma vez essa vítima, que com medo fugiu. Foram aproximadamente 50 metros de fuga, até cair nesse ponto. Nesse momento, o assassino subiu em cima da vítima e esfaqueou várias vezes. Em seguida, fugiu. As testemunhas do local só nos passaram que eles já tinham um desentendimento passado e que hoje iniciou-se uma nova contenda lá no local. E provavelmente foi em decorrência dessas brigas anteriores que hoje culminou o nosso assassinato. A perícia e uma equipe de investigação da Delegacia de Homicídios estiveram no local para iniciar as investigações. A identificação da vítima e do assassino foram obtidas pelos policiais. Ambos já foram presos várias vezes. São velhos conhecidos da polícia. A vítima, por exemplo, tem 32 passagens registradas na polícia militar. O autor são oito passagens diversas. Depois de esfaquear o motoboy, a primeira ação do Baiano foi tomar cachaça. A informação de uma das pessoas que se encontraram no local é que assim que ele consumou o homicídio, ele passou no bar, deu a informação para os frequentadores lá que ele tinha realizado o homicídio e pediu uma bebida alcoólica, ingeriu essa bebida e saiu do local. Com o nome e as características do assassino, várias equipes da PM iniciaram as buscas. Em aproximadamente duas horas, o suspeito foi preso. As viaturas já de posse da qualificação do autor, já de imediato iniciou-se o rastreamento e busca por informações e tão logo foi, as viaturas chegaram com a informação lá no bairro Marama, foi efetuada a prisão dele. Ele ainda está no bairro Marama. Baiano tem 47 anos e trabalhava como borracheiro. Ele confessou para os policiais que matou o homem e jogou a faca em um terreno. Ainda disse a motivação. Segundo palavras dele, ele não gosta de vagabundo e matou foi por causa disso mesmo.